Beleza, Gustavo Bertão, daqui a pouco nós vamos mostrar, pode mostrar agora aqui o nosso convidado especial que meteu um golaço ontem de novo, tá se tornando o artilheiro do Bugrão a gente vai fazer um programa, todo mundo tá de caneleira aqui o Tócio que mandou falar, isso que você vai chegar junto na agenda aqui domingo É madeira de dar em doido Exatamente, só que tá jogando muito Parabéns ao Guarani, vice-líder da competição, parabéns à diretoria e você, bugrino, que tá aí acompanhando o nosso programa direto de Campinas e região então daqui a pouco a gente vai falar muito do Guarani e pra mim que já está classificado entre os quatro parabéns à diretoria do Guarani, vamos falar com o Domingos aqui que muita gente não gosta do Domingos eu, por exemplo, sempre achei um bom zagueiro sempre falei isso, a gente vai conversar com ele daqui a pouco aqui tá jogando com o Neto, com o Danilo que tá arrebentando com o Fabinho, com o Ronaldo time do Guarani bem certinho lá com o Vadão a gente vai conversar com... que relógio é esse, hein, Domingos? Pelo amor de Deus, mostra o relógio aí que relógio é? mostra o relógio aí, meu compadre mostra o relógio aí, Domingos que isso, meu compadre, que isso e é difícil marcar um jogador como a Adriana em forma, né, Domingos? você que é zagueiro, que ontem, por exemplo eu assisti o jogo ontem, né o Guarani jogou muito bem quanto quis esperar esse cabo ontem, mas muito bem o Danilo tá arrebentando o número oito um golaço do Elton Monteiro que quiser acabar com a carreira desse menino lá no sul, né quiser acabar o moleque bom de bola que eu conheço ele, o Paulista de Jundiaí fez um golaço, o Guarani era pra meter uns três, quatro quinze pra esse cabo, fique esperto senão vai cair pra segunda divisão já vai voltar pra segunda de novo entendeu? o Guarani ontem é difícil marcar um centroavante como o Adriano, né? olha, já marquei o Adriano já duas vezes e aí? São Paulo e no Flamengo serve um massa, hein? jogador que é muito forte, né? é como vocês tão falando que dá pra perceber que ele emagreceu muito e logo mais eu acredito que ele possa estar jogando até brigando por estar titular aí porque é um jogador que faz a diferença um jogador que é muito forte, né? muito forte e bem fisicamente com certeza vai vai dar muito trabalho pra nós aí, zagueiro eu posso fazer uma pergunta pro... você pode fazer o que você... você pode fazer até um striptease aqui faz striptease aqui faz striptease aqui falaram que eu tava cantando no jogo já falaram aí na internet que eu tava cantando no jogo não, Paulo não não não, aquela é legal citação é uma coisa cantar é outra coisa como é que aquela é uma coisa aquela é demais nossa assim você me mata é uma citação o domingo a gente tava conversando fora do ar aqui em cima desse negócio do Adriano e eu falei assim poxa, o domingo achava que você era mais forte né? quando a gente já vê pela televisão ele falou não, eu fiz um trabalho especial agora eu perdi peso treinando mais é, treinando mais eu tô chegando antes na bola tô fazendo menos falta ele me disse você fez duas faltas, né? duas ou três faltas no jogo é muito pouco sabe? o Dedé, por exemplo que hoje é a melhor zagueira do Brasil não fez nenhuma falta no jogo de quarta-feira no Vasco contra o Flamengo Então, essa história de estar com um condicionamento físico ideal é fundamental, não é não, Domingos? É fundamental porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vadão na Portuguesa e no São Caetano, né? Os dois times eu estava acima do peso e eu sempre chegava atrasado. Aí eu comecei a comissão técnica, a diretoria, quando eu cheguei no Guarani, deu uma força, né? O Vadão também gosta de você. É legal quando o treinador te indica e tem a confiança. Tem a confiança. Eu acho que o seu trabalho começa a render da maneira que você espera, que a tua família espera. E quando eu cheguei no Guarani, eu cheguei 4 quilos acima. Então, eu estive conversando com o Vadão, com o Jessinho, a diretoria também, apoiando. Então, meus companheiros também me ajudando bastante. E hoje? E hoje eu estou no meu peso. Então, eu estou jogando com 86, 85 quilos, que está me ajudando muito. E acho que jogar com jogadores que nem Monteiro, Danilo, Fumagale, Neto ali, que estão me estendendo muito bem. Tem o André também que está atrás, ali ajudando. Então, acho que o elenco do Guarani, o grupo do Guarani, é um grupo de jogadores humildes que está buscando sempre o seu objetivo, que é classificar entre o futebol. Tem um neto bom no futebol aí. Não, tem um neto. Tem um netão. Então, qual que é a grande virtude desse tipo do Guarani, do Minas? Sim, o que aconteceu com o Guarani depois da chegada do Mingoni, do Cláudio Corrente, de todas as pessoas que estão lá? Eu acho o Hermeson, por exemplo, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. E pouca gente fala disso. O Hermeson, para mim, é um baita de um goleiro. É um baita de um goleiro mesmo. Aprendeu muito com o Douglas e está preparado para ser artilheiro. O que está acontecendo com o Guarani? O que melhorou o ambiente? Não é só o salário de dia. Mas o que mais está chamando a sua atenção, você que chegou agora lá? Olha, a humildade, viu, Neto? A humildade dos jogadores, a simplicidade. E a vontade de todos os jogadores é de estar lá, trabalhando, dar o seu melhor. Não tem vaidade. Acho que quando você chega num time que não tem vaidade, não tem... Ninguém quer ser melhor que ninguém. As pessoas querendo ser melhor que o outro, eu acho que o trabalho começa a render isso, que a diretoria e o Vadão conseguiu montar um elenco forte, competitivo. E, acima de tudo, um time que sabe o que quer. E o que está fortalecendo o nosso time é mais a humildade, a simplicidade de cada jogo nós encararmos como uma grande final mesmo. Olha o gol do Domingos aí, rapaz. O Maravilha, o que você acha? É legal o Guarani entrar numa situação dessa, né? A gente que conhece o Guarani tão bem. Eu que amo o Guarani, cara. Aliás, o Guarani que sempre revelou grandes talentos, né? O Guarani sempre foi a referência do futebol do interior. O Domingos até mudou tanto que ele batia muito, né? O Domingos, se você falasse bom dia, você já tomava um pontapé. Agora, ele está até batendo menos, está até batendo menos. Está jogando mais. Está jogando mais. Mas eu gosto de zagueiro do estilo do Domingos. Mas tem que ser junto, né? Eu gosto do estilo de zagueiro. Você acha que o Guarani, acho que 28 a 30 pontos, né, Teo? O Vadão e o Marcelo Veigo estavam falando, né? Mas da forma que anda, a gente estava comentando ontem, né? Quer dizer, com 26 pontos, de repente, você fica entre os 8. O Guarani, para mim, já está. Eu também acho. E isso é legal, né? Isso é legal para vocês, né? Olha, o nosso pensamento lá é que nós não estamos classificados ainda, não. Temos que buscar. Acho que nós venho conversando e temos que fazer 30 pontos. Nós sabemos da dificuldade que eu vou me encontrar daqui para frente. Mas nós temos que fazer 30 pontos. Nós não conseguimos nada ainda. A classificação não tem nada definido ainda. Então, para definir, nós temos que buscar durante os jogos. Agora, se classificar entre os 4, vamos supor que o Guarani fique entre os 4. Teoricamente, vai se afastar de um time da capital ou do Santos. Então, já tem chance de chegar na semifinal. Mais chance de chegar na semifinal. O que é muito legal. Jogaria em casa, né? Exatamente isso. Esse é o objetivo de vocês lá, esse pensamento de chegar entre os 4. Fala a verdade, esse campeonato paulista, eu não gosto, eu já falei várias vezes. Não vou aqui ser o chato de ficar toda hora falando. Mas, eu acho que é muito pouco. O time que chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto, é muito pouco. Fala a verdade, eu gosto de pontos corridos. Acho que quem faz mais pontos ganha o campeonato. Essa é a minha opinião. É assim que o Campeonato Brasileiro é. É assim que todos os esportes são. Não tem um esporte, tênis é assim, basquete é assim, eu fui de Campeonato Brasileiro é assim. O basquete, quem fez mais pontos ganha, pô. Tudo bem, mas quem faz mais pontos ganha o jogo, pô. Tudo bem que na NBA é diferente. É na NBA que é diferente. Tem playoff, tudo bem. Tá legal, mas a maioria do esporte é assim, cara. É, mas o playoff lá são seis ou sete partidas. São seis ou sete partidas. É um monte de jogo. É um monte de jogo. Então, se o time é ruim, não vai levar. É ruim, ele não vai levar. Não vai, não vai ganhar. Não vai levar. Na Fórmula 1 é assim, no tênis é assim, tudo é assim. Tudo bem, tem sete, mas essa, quem trabalha é melhor, quem planeja é melhor, tem que ganhar. Você acha que o Guarani tá fazendo esse planejamento pra chegar entre os quatro? Ou é igual o Paulista aí, que daqui a pouco também vai perder? Porque tem muita gente que seca, né? Principalmente lá em Campinas. Olha, eu acho assim, uma hora, nós não vamos ganhar todos os jogos, né? Uma hora nós vamos ter que perder. Tem que estar preparado pra isso. Tem que estar preparado. Nosso time tá preparado pra isso. Mas nós estamos preocupados em classificar entre os oito. Não importa a nossa preocupação em classificar. Nós temos que, cada jogo, aquilo que ele fala, nós temos uma meta a ser cumprida, mas nós temos que encarar cada jogo como uma grande final. É isso que nós estamos fazendo em cada jogo. O Vadão passa pra nós tudo aquilo que tem que passar. Nós temos que saber que temos uma meta a ser cumprida. E tem que ir pra cima, velho. Mas na área de campo nós temos que encarar cada jogo como uma final. É isso que nós estamos fazendo. Exatamente.